Oi, boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre política e a atuação de um partido que por anos se acostumou ao protagonismo nas eleições e do próprio exercício do poder. Mas desde as eleições de 2018, ano de um verdadeiro tsunami político, o partido e muitos de seus líderes submergiram ou foram punidos nas urnas. Estamos falando do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira. A gente recebe aqui no programa o presidente do Diretório Tucano em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abiáquio. Boa noite para o senhor, obrigado por ter vindo aqui a uma entrevista coletiva. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao telespectador que nos assiste, muito obrigado a você Murilo, suas ordens, é uma honra estar aqui com vocês. E aqui comigo Murilo Rocha, diretor de jornalismo do Grupo Bande Minas. Boa noite Murilo. Boa noite Lucas, boa noite deputado, obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso comentarista de política, Orião Teixeira, também vai participar de forma remota com algumas perguntas. Deputado, eu queria falar sobre o futuro do PSDB e se o senhor me permite fazer uma pequena retrospectiva, partido que foi protagonista de praticamente todo o período democrático, sobretudo após a saída do ex-presidente Fernando Collor, de 1994 até 2014, foi sempre para o segundo turno das eleições. Em 2018, neste ano desse tsunami político sobre o qual falávamos, o partido teve um desempenho pífio, foram apenas 5 milhões de votos, 10% daquilo que o partido havia recebido quatro anos antes com a S.U. Neves. Pegando a situação em Minas Gerais, também em 2018, o senador, hoje o senador Antônio Anastasia perdeu de lavada no segundo turno para o atual governador Romeu Zema. Prefeitura aqui de Belo Horizonte, há dois anos também, Luísa Barreto, teve pouco mais de 1% das intenções de voto. O PSDB, pensando neste 2022, vai buscar alguma forma de reassumir um protagonismo ou virou mais uma legenda nessa sopa de letrinhas aí? Bom, a análise que a gente faz é a de que a política é feita de ciclos e nós estamos vivendo o fim do ciclo da antipolítica. Houve o ciclo militar, depois houve o ciclo da Nova República, depois houve o ciclo petista e, antes disso, o ciclo do equilíbrio, da normalidade, da liturgia com o Fernando Henrique Cardoso, depois passamos a viver o ciclo que estamos vivendo hoje com a direita no poder. Nesse conjunto de situações políticas, nós tivemos, nos últimos quatro anos, aquilo que se chama do discurso da antipolítica. O discurso não vote em quem tem mandato. O discurso dos movimentos populares contra aqueles que protagonizaram a política do petismo e do antipetismo, que foi o caso do PSDB. De forma que surgiram pessoas inteiramente de fora da política para assumir cargos no Brasil inteiro, não foi só em Minas. No Rio de Janeiro foram eleitos o governador Wilson Witzel, com o seu vice, um vereador de primeiro mandato. Em Santa Catarina, um delegado de polícia, se não me engano, um juiz, um bombeiro, enfim, na prefeitura de Belo Horizonte, com todo o carinho que eu tenho por ele, que é meu amigo e torcedor do Atlético Mineiro, um presidente do clube de futebol, empresário, Romeu Zemo, com todo o respeito que eu tenho pelo governador de Minas também, um comerciante, empresário. E o PSDB, obviamente, sentiu os efeitos desta onda antipolítica. Nós sabemos compreender isso muito bem e temos certeza de que voltaremos para o protagonismo político, tanto é verdade que nas últimas eleições conseguimos ser novamente o maior partido de Minas, com cerca de mil mandatários, entre cerca de 800 vereadores, 100 prefeitos, quase 100 vice-prefeitos, administrando grandes cidades do interior do Estado. Não tivemos um bom desempenho em Belo Horizonte porque não houve debate em razão da pandemia e o prefeito Calil predominou, o adversário principal dele foi do DEM, o João Vítor Xavier, também com desempenho bem abaixo do esperado. Mas nós temos certeza de que a política é feita de pêndulos. E a volta, a confiança no político, a confiança em alguém que possa ser equilibrado, o conforto disso está longe dos extremos, e essa é a nossa maior virtude de não ser nem da esquerda e nem da direita, eu acho que, inegavelmente, tranquilamente, seguramente, nos fará retornar ao protagonismo da política, ou em 2022, ou em 2026, seguramente. Agora, deputado, o senhor está fazendo uma análise partindo do que ocorreu na política brasileira, vamos dizer, uma coisa conjuntural. Agora, eu queria que o senhor falasse mais que dentro do PSDB mineiro mesmo, que também houve um problema, não vou dizer um problema, mas o PSDB mineiro estava muito ancorado na liderança do ex-governador, ex-senador, Aécio Neves, um nome muito forte, uma história muito grande. E a gente vê que o partido, quando Aécio acaba tendo, vamos dizer, uma derrocada na vida política dele, com alguns problemas, denúncia de corrupção e tudo mais, o partido todo é atingido, e o que mais impressiona, pensando em 2022 e tal, é a não renovação dos quadros. O senhor é uma pessoa nova, jovem ainda, mas assim, é um nome já conhecido como Rodrigo de Castro, outros nomes do PSDB, o próprio Aécio, a gente não vê uma renovação. Houve uma tentativa aqui na prefeitura de Belo Horizonte, com a Luísa Barreto, um desempenho muito ruim nas urnas, mas enfim, a gente não vê novos nomes no PSDB, não é um problema também do partido não ter conseguido construir novas lideranças? Não, o problema do Aécio, em primeiro lugar, deixo bem claro que nós todos torcemos para que ele dê as respostas a esses problemas e se saia bem no julgamento dos seus processos, ainda não há uma sentença contra ele, o que há, de fato, as acusações feitas pelo procurador Janot, hoje tão questionado, enfim, pelos excessos da Lava Jato, hoje também tão questionadas, mas enfim, seja lá como for, ele haverá de, no tempo correto, prestar os seus esclarecimentos. Quanto à renovação, o que nós estamos vendo, Murilo, ao contrário, é o partido renascendo de uma maneira fantástica. No ano passado, o nosso partido era tido como um partido que caminhava para uma fase muito ruim, no início das avaliações das eleições municipais, todos comentavam comigo, que presídio do partido, que nós estávamos preparando a festa do funeral e houve exatamente um movimento no sentido contrário, os nossos candidatos foram extremamente exitosos, salvo Belo Horizonte, onde, repito, a eleição foi plebiscitária, dada a alta exposição que o prefeito de Belo Horizonte teve em razão da Covid. Não houve campanha eleitoral, os candidatos não puderam se mostrar. Em verdade, deixa eu insistir nesse ponto do Murilo, porque, assim, quando a gente pensa em nomes para 22, por exemplo, quais são os líderes hoje do PSDB, então, pelo interior, ou mesmo aqui na capital, que podem ser considerados para as próximas eleições? Veja, é cedo para fazer um diagnóstico do que vai acontecer na política mineira, se você me permite, antes de falar do que o PSDB tem de capital político para essa eleição. Nós temos, sim, uma polarização aqui em Minas, entre o governador do Estado, que tem o direito à reeleição e o prefeito da capital. Há, sem dúvida nenhuma, um bom desempenho de ambos, com baixa taxa de rejeição. É preciso considerar isso também. Mas é preciso fazer a seguinte pergunta ao eleitor. Há entusiasmo com essas duas candidaturas? Há empolgação com essas duas candidaturas? Ou há um quadro de conformismo com essas duas candidaturas? Porque isso será fundamental na nossa análise para avaliar, ao longo dos próximos 12 meses, se nós devemos ou não lançar uma candidatura própria ao governo do Estado, até porque, ao que tudo indica, no plano nacional, o PSDB caminha para ter um candidato à presidência da República. Agora, deputado, queria sair um pouquinho dessa política partidária, mas ainda falando de eleição, queria falar dessa discussão sobre o voto impresso. Até alguns integrantes do seu partido, a gente falou do Aécio, que ele se manifestou recentemente, se dizendo favorável a essa questão de uma possibilidade mais concreta de auditar este voto. O voto impresso não seria votar na cédula de papel, mas sim uma impressão ali que permitisse uma conferência. Eu queria saber qual a opinião do senhor e se isso seria importante neste momento ou se traria mais estabilidade política para o país, diante do clima que a gente já vive. Porque, assim, eu até manifesto a minha opinião, acredito que se for aprovado, vai haver um milhão de pedidos para recontagem de votos em todos os governos, presidência, enfim. Queria saber a sua opinião. Veja, eu fui juiz do Tribunal Eleitoral, inclusive, e fui um defensor da urna eletrônica. Eu sou a favor da manutenção do sistema eletrônico de apuração de votos, mas eu não concordo com a negação em discutir o aprimoramento. São coisas completamente diferentes. O TSE, e aí é de se perguntar quem é o TSE, o TSE muda a cada dois anos, os ministros mudam. O TSE se nega a discutir a possibilidade de auditagem, a possibilidade de aperfeiçoamento. Alguns defendem um visor com uma segunda opção para o eleitor confirmar o seu voto, mas o voto não fica na cédula. Esse visor joga a cédula dentro de uma urna. Veja, eu acho que nós temos um excelente sistema. Perfeito. Tem dado certo. Não podemos voltar para o voto escrito, nunca. Mas eu também sou contra a impossibilidade de discutir aprimoramentos. Eu acho que é isso que está em discussão no nosso campo político. É bem verdade que o presidente Bolsonaro questiona a urna. Eu não concordo com isso. Estou totalmente contrário ao presidente Bolsonaro no que diz respeito a isso. Mas, no entanto, eu não posso me furtar a discutir. Eu, que já fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e lá muitos projetos de lei de aprimoramento eram discutidos, eu não posso fechar os olhos para a conveniência de haver, sim, uma auditagem. Você sabe que, em 2014, na eleição de Ernesto Neves, houve um pedido de auditagem. E o TSE respondeu que as urnas eletrônicas eram inauditáveis. Eu acho que a tecnologia está aí para nos oferecer alternativas. E, quem sabe, não haverá uma alternativa segura e que fique à prova de qualquer tentativa de postergação do resultado, de mau uso dessa possibilidade, de auditagem das eleições. Eu não fecho os meus olhos, eu não fecho os meus ouvidos para esta possibilidade. Mas eu sou francamente favorável à manutenção do voto, tal como é hoje. Bom, tem muito assunto ainda para a gente discutir aqui com o deputado federal Paulo Abiá, que o Entrevista Coletiva faz uma pausa. E, em três minutos, a gente volta aqui na tela da Band Minas. Segundo e último bloco do Entrevista Coletiva no Ar, hoje recebendo o deputado federal Paulo Abiá, que é o presidente do PSDB de Minas Gerais. E a gente já começa com uma pergunta do nosso colunista de política, Orião Teixeira. Boa noite a todos. Olá, deputado. O PSDB anda sem um projeto próprio após as derrotas e turbulências internas. Hoje, a principal referência do partido é o governador de São Paulo, João Dória. Se ele for escolhido candidato presidencial, o PSDB Mineiro vai apoiá-lo? Acha que ele dá conta de furar essa polarização? Ou continuará buscando aí uma terceira via? E aí? Orião, primeiro, meu abraço, minha admiração. Eu penso que nós teremos, ao final do ano, quatro candidatos à presidência da República. Nós teremos o candidato Lula, o candidato Bolsonaro à reeleição. Nós teremos o candidato Ciro Gomes, que não abre mão da sua candidatura. E nós teremos um candidato das forças de centro da política brasileira. E nós vemos o PSDB pilotando, vamos chamar assim, capitaneando esse projeto de unificação das lideranças políticas. Para isso, o PSDB vai fazer uma prévia eleitoral. Estão marcadas as prévias para o dia 23 de novembro. Vão disputar quatro pré-candidatos. O governador, vamos começar pelo norte, o ex-senador Arthur Virgílio, o governador Tasso, ex-governador e senador Tasso Gereissat, do Ceará, o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não tenho como prever quem vai vencer as eleições. Fizeram eles um pacto de que quem fosse derrotado apoiaria o vencedor. As prévias vão movimentar muito a vida política do Brasil. E eu tenho a impressão que fará com que o PSDB verdadeiramente acabe se sobressaindo nesse contexto de unificação do candidato de centro. Agora, deputado, só, Lucas, aqui, sem querer te indispor com os seus colegas de partido, mas a gente sabe que o candidato, hoje, o governador João Dória, houve uma briga dele, inclusive, com a Aécio. Ele tentou expulsar o deputado federal Aécio Neves do partido, foi a favor dessa posição. E hoje, a bancada de Minas, o diretório de Minas, na verdade, está mais alinhado com qual dessas candidaturas? Com o qual vocês conversam mais, têm mais afinidade? E qual, o que o senhor acha que tem mais viabilidade política desses nomes? Moílio, nós temos que ter, principalmente Minas, o estado centro, o estado síntese do Brasil, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tem que ter responsabilidade de saber que, historicamente, ninguém ganha eleição de presidente da República sem passar por Minas Gerais. Quem ganha aqui, ganha a eleição para a presidência da República. Então, nós vamos, da forma mais democrática possível, consultar as nossas bases, os nossos prefeitos, os eleitores das prévias, os nossos vereadores, os nossos vice-prefeitos, os nossos filiados, uma grande parte do colégio eleitoral das prévias é composto pelos filiados. E vamos tirar, então, digamos assim, a preferência e vamos tomar a nossa decisão, que eu ainda não sei qual será. Mas só, já que o senhor não vai se manifestar sobre o que, pelo diretório, mas pela sua análise, pela sua análise da possibilidade eleitoral desses quatro candidatos. Assim, eu vou até te ajudar, já descarto o Arthur Virgílio aqui dessa, sabe, pensando assim, enfrentar esses nomes que o senhor colocou, qual desses candidatos que o senhor vai ter mais viabilidade política, aí não como presidente do PSDB, não, como deputado federal de quatro mandatos, conhecimento que o senhor tem, qual desses candidatos que tem mais viabilidade? Eduardo Leite, João Dória ou Tasso Gerais Sábio? Vocês vão falar que eu sou, como bom mineiro, eu vou fugir, não, absolutamente. Eu quero dizer o seguinte, todos têm grandes qualidades, é inegável. Todos precisam de dialogar bem com o resto do Brasil. O governador de São Paulo dialoga bem com o resto do Brasil? Eu deixo essa pergunta no ar. O governador do Rio Grande do Sul vai conseguir dialogar bem com o norte, nordeste brasileiro? Deixo essa pergunta no ar. Arthur Virgílio vai trazer uma grande contribuição, que é discutir a Amazônia e subir o nível do debate. É um diplomata, um senador, foi líder da bancada há oito anos, foi prefeito de Manaus, é uma figura extraordinária. O governador e senador Tasso Gerais Sábio dispensa comentários. É uma das maiores figuras das políticas da sua geração. Foi governador duas vezes no Ceará, senador duas vezes. Um homem de uma carreira excepcional, sem nenhuma nódua, muito simpatizado também no centro-sul do Brasil. Isso vai depender muito do desejo do eleitor. Será que o eleitor quer um candidato mais jovem? Está aí o Eduardo Leite. Será que o eleitor quer um candidato mais experiente? Está aí o senador Tasso Gerais Sábio com seus 74 anos. Será que o eleitor quer um homem ousado, dinâmico, que foi o homem da vacina e tal? Está aí o governador Dória. Então, eu confesso que tenho dificuldade de dizer qual é a preferência do eleitor minuto. Por quê? Porque nós temos a Minas Paulista, nós temos a Minas mais ligada culturalmente ao Rio de Janeiro, temos a Minas do Norte, que dialoga muito bem com o Nordeste Brasileiro, e temos o Centro Mineiro, que produziu grandes nomes e sempre possibilitou a Minas estar em primeiro plano no cenário da política nacional. Olha, acho que como bom tocar, o senhor ficou em cima do muro. Mas tudo bem, mas tudo bem, deputado, tudo bem. Agora, a gente falando desses quatro pré-candidatos do PSDB, são quatro nomes que têm colocado a importância de o PSDB voltar ao centro político, voltar a essa social-democracia que está no nome do partido. Só que esses quatro nomes, em 2018, se alinharam ou declararam voto, pelo menos, no candidato Jair Bolsonaro. Eu queria entender de que forma o PSDB se posiciona diante deste governo mesmo, pensando até na bancada, que tem hoje 33 deputados, se não me engano, alguns deputados bolsonaristas assumidos, outros defendendo essa volta do PSDB raiz, se a gente pode falar assim. Como é que o senhor vê esse momento do partido? Não, eu acho que 100% do PSDB defende a volta do PSDB raiz, quer ter um projeto próprio para a presidência da República. Porque tem bolsonarista no partido. Todos irão. Não, o que há nesse processo ainda de muita antecipação do projeto político, há muita gente que, por exemplo, contribui para as propostas de reformas do governo Bolsonaro, que são muito parecidas com as nossas. Então, é isso que estaria. O relator da reforma trabalhista foi o deputado Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte. O relator da reforma da Previdência foi o deputado Samuel Moreira, do PSDB, do Dória, de São Paulo. Então, é natural que, em temas específicos, haja convergência com as ideias de governo, como há também muita divergência, não preciso nem dizer, com muitas atitudes, ideias, demonstradas recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que não cabem em hipótese nenhuma, digamos, no ideário do PSDB. Mas precisa dizer, sim, quais são esses pontos que o senhor discorda, ou partido, dessas atitudes bolsonaristas? Os que, provavelmente, nós três convergimos e grande parte do eleitor. É claro que nós lembramos da liturgia do presidente Fernando Henrique Cardoso, que dava equilíbrio, serenidade ao exercício do poder, fazia uma política jamais jogando uns contra os outros, sempre defendendo a democracia. É claro que nós nos lembramos do presidente Fernando Henrique Cardoso como um grande intelectual, que sabia atrair os polos extremos num processo de construção do plano real, do início dos programas sociais. Enfim, o tucano, o PSDBista, enxerga no presidente Fernando Henrique a figura, símbolo do presidente da República, muito diferente daquilo que representa tanto o Bolsonaro quanto o presidente Lula. Deputado, eu queria até entrar nessa questão. O PSDB foi um dos protagonistas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Muita gente questiona agora por que esse silêncio, não só do PSDB, de outros partidos, diante de atitudes do presidente Jair Bolsonaro, podendo falar das atitudes antidemocráticas, incentivando aí, falando em golpe militar por várias vezes, mas são só palavras, não são atos, mas são reiterados. E o mais grave talvez é esse comportamento durante a pandemia, um comportamento antissanitário. Exatamente, que muita gente já vê como criminoso, incentivando aglomerações, não uso de máscara, demora de compra de vacina. Agora uma suspeita de uma compra com, talvez, um superfaturamento, ainda não se sabe, o começo de uma investigação. Qual o componente que falta? Falta a rua? Falta o quê? Ele foi beneficiado por essa pandemia por não ter rua também, não ter gente na rua. O que falta aqui para mobilizar o Congresso e o próprio PSDB para uma ação mais dura quanto o presidente? Vamos lembrar que a presidente Dilma Rousseff, a causa, o motivo, era uma manobra fiscal, chamada de pedalada fiscal, foi apelidada assim. Mas havia um clima realmente no país. O que falta para esse... Você sabe da minha eliminação pela sua competência, mas você vai me permitir discordar no tocante à razão do impeachment da presidente Dilma. O país estava colapsado. Ela não tinha apoio popular, não tinha apoio no Congresso. O país tinha parado. Era o caos completo, 14 milhões de desempregados, falta de capacidade de governo. Tanto que ela tentou até trazer o presidente Lula para ser ministro do Estado, para tentar ver se dava ordem no governo. Então, diante daquela situação de gravidade institucional, falta de apoio no Congresso, mais a acusação formulada pelo jurista Miguel Reale a respeito da questão fiscal, deu-se um conjunto completo que acabou gerando o impeachment. Eu suponho que essa questão do impeachment é um processo de construção. Eu não torço para que isso aconteça. Eu espero que, sinceramente, o Brasil não fique cravado no mundo moderno como o país do impeachment. Eu, sinceramente, honestamente, penso que o melhor seria o presidente se recuperar, se redimir, até se retratar em relação a certas afirmações que vem fazendo, terminar o seu governo e daqui a um ano e meio a gente ter um projeto de país para oferecer para o eleitor brasileiro. E o PSDB está trabalhando para apresentar este projeto de poder com o presidente da República, que vai, um candidato, um pré-candidato a presidente da República, melhor dizendo, que vai se apresentar com a mesma postura do presidente da República. Nós tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso, homem do equilíbrio, homem do diálogo, homem do respeito às instituições democráticas, às diferenças, ao meio ambiente, ao que mais precisa. Porque, olha, nós estamos vivendo uma fase em que o mais importante de tudo no pós-pandemia será o respeito ao direito da pessoa humana a já vista o estado de pobreza em que se encontra uma enorme parcela da população brasileira. terá que ser um presidente da República que olhe para um grande projeto de reabilitação social do povo brasileiro, muito atingido por tudo o que está acontecendo politicamente, sanitariamente, economicamente no Brasil. Então, é um momento grave e, portanto, de forma muito confortável, longe dos extremos, longe da esquerda, longe da direita, no centro, eu acho que o PSDB tem condições de construir uma candidatura absolutamente viável. que vai determinar, a sua primeira pergunta, que vai determinar o que nós vamos fazer em Minas. porque se tivermos um candidato competitivo no plano nacional, será a nossa obrigação defendê-lo aqui. Teremos que ter um candidato aqui. Então, o jogo ainda está para ser jogado. Olha, a gente tinha muito assunto para continuar conversando aqui com o deputado federal Paulo Abiacio, mas agradeço por hoje, desejando boa noite para o senhor e agradecendo também ao Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite. Entrevista coletiva fica por aqui, você sabe, todo sábado, às 18h50, aqui na tela da Band, este é o espaço para a gente discutir os principais assuntos do nosso noticiário. Boa noite para você e um bom fim de semana. Tchau.